Lavar as mãos muitas vezes é considerado um ato simples, sem grande importância. Mas não é bem assim, não. A higienização das mãos é uma medida de prevenção contra várias doenças, podendo inclusive salvar vidas. Por isso, entre as inúmeras ações de combate à covid-19 já desenvolvidas pelo governo do estado do Maranhão, uma é destaque pela praticidade e grande eficácia. A instalação de pontos de higienização das mãos. A iniciativa faz parte do projeto Mãos Sempre Limpas. Resultado de uma parceria entre a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, CAEMA, e a Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, CECID. Na primeira fase foram instalados 29 pontos de higienização em feiras, mercados e em todos os terminais da cidade de São Luís. E na segunda fase estão sendo instalados tótens públicos em regiões como restaurantes populares, praças e outras feiras para que auxiliem também no combate ao coronavírus. Na Vila Palmeira, o lavatório foi instalado próximo à entrada do mercado do bairro. Esta senhora, sempre que vem às compras, não pensa duas vezes e lava as mãos. Esta é uma das armas que ela usa contra o novo coronavírus. Eu acho bom, porque a pessoa vem pra feira, né, se mistura com quem não sabe, e aí o negócio vai ficando, vai ficando, porque não pensa que não... Tem que lavar as mãos, né, pra evitar a doença, né? Pois é, passar o gelzinho, na minha casa eu lavo a minha mão e tem gel bem lá. Esta médica lembra que a via de transmissão de várias doenças poderia ser facilmente quebrada se todas as pessoas lavassem as mãos com uma maior frequência. E a gente sabe que pode ter milhares de germes, bactérias, né, nas nossas mãos, né, entre atividades que a gente manipula certas coisas, instrumentos, ou que a gente pega em coisas públicas, digamos assim. Então, antes da gente, né, fazer certas coisas, alimentação, manipular as nossas próprias coisas, manipular a nossa pele e tudo, a gente tem que ter essa higienização de mãos. O projeto Mãos Limpa já instalou lavatórios nos seguintes locais. Praça Sete Palmeiras, na Vila Embratel, Praça do Anjo da Guarda, Unidade Mista do Itaquibacanga, Feiras do Coroadinho, João Paulo e Pensão Cristóvão e Mercado da Vila Palmeira. O projeto Mãos Limpa da Vila Palmeira.